Gente, às vezes a única saída é entendermos que precisamos viver um dia de cada vez. Mas em que circunstâncias isso ocorre? Por que acreditar que essa máxima pode salvar a vida de uma pessoa? Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Então prepare-se, está no ar o Educação! Meu convidado é o escritor Rafael Sveiter. Muito bem-vindo, Rafael. Um prazer falar com você. Obrigado, Daniela, pela oportunidade. O prazer é meu. Você nasceu e foi criado em Niterói pelos seus pais. Como é que foi a sua criação? Ah, minha criação foi de uma pessoa de classe média. Foi tranquila. Agora, com meu pai havia um pouco de problema durante muito tempo. Era como se ele não entendesse algumas coisas de como eu funcionava. Eu acho que é isso, principalmente. Uma cobrança por eu ser uma criança parecida com as outras. Hoje eu vejo assim. E sei lá, eu tinha umas coisas tipo... Enquanto todo mundo estava brincando de pique ou jogando bola, eu estava no meu canto inventando história, criando no meu mundo. Não que eu não brincasse com as outras crianças, mas havia uma diferença, eu acho. Eu sentia isso. Eu me sentia diferente. E eu acho que meu pai não entendia isso. Ele sempre dizia assim, ah, porque você é o filho mais velho, não sei o quê, mas eu não sinto isso. Eu sinto que... E minha mãe já tinha um carinho, uma... Tipo, me protegia um pouco, às vezes, da cobrança excessiva do meu pai. Mas a cobrança era de brincar? Era assim... Explica pra gente um pouquinho mais como é que era isso. E como você sentia isso? É muito importante. Havia uma cobrança... Por exemplo, uma vez, eu lembro muito bem disso. A gente tinha uma casa, a gente tem ido, mas eu não vou há muito tempo, uma casa em Teresópolis. E tinham várias crianças sentadas, assim. A gente estava indo jantar. E ele falou, Rafael, levanta as costas. Todas as crianças praticamente levantaram as costas também. Então, assim, desde... Eu acho isso. Durante muito tempo, eu achei que fosse por causa da minha orientação sexual. Eu achei que ele não... Que ele tivesse uma coisa... Porque eu vendo vídeos antigos, eu vejo que tinha, tipo, uns trejeitos. Um jeito, assim, diferente da maior parte das outras crianças. Mas eu acho que era porque... Eu realmente era uma criança um pouco diferente das outras. Eu acho que isso. Acho que não só ele. Como durante muito tempo da minha infância, eu senti... Várias pessoas não entendiam. Eu sinto isso. Várias pessoas não entendiam essa coisa de ficar no meu canto. Desde amigos, às vezes, dos meus pais. Eu sentia que não tinha uma... Uma... Uma boa vontade, assim, às vezes. E na escola, o bullying também. Mas eu também tive apoio de alguns professores. E essa criança, como é que ela se sentia? Assim, se você puder voltar. Quais eram as sensações que você tinha? Claro que hoje você é um homem articulado. Uma pessoa, né? Que entende o que aconteceu. Mas, à época, eu acredito que não entendia. Não tinha o entendimento, obviamente, que você tem hoje a respeito disso. Como é que essa criança se sentia? Como ela explicava para ela mesma, talvez, aquilo que estava acontecendo? Olha, eu me sentia muitas vezes, Daniela, muito isolado. Muitas vezes, assim... E na escola, como havia muito problema de bullying, essas coisas... Às vezes, eu levava uma agressividade que eu não conseguia canalizar na escola para dentro de casa. E isso a gente brigava, eu e meus irmãos, bastante. E isso afetava, inclusive, o modo como eu via o meu relacionamento com a minha mãe. Que eu pensava comigo, poxa, Rafael, você está dando desgosto para a sua mãe. Sua mãe... Então, tinha isso, sua mãe que te acolhe, que te... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que criar também me deu uma potência. Eu me sentia diferente, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que não era uma coisa necessariamente ruim. Eu conseguia ver a vida de um outro modo. Isso foi crescendo comigo. Na época, eu não sei se tinha isso tão forte quando eu era criança. Mas foi crescendo uma certa... Todo mundo fala essa palavra, mas é verdade. Uma empatia pelo diferente. Então, a minha vida foi... Eu fui notando que... Até hoje, eu noto, muitas vezes, que eu tenho uma visão diferente dessa... Eu não vejo um certo... Eu consigo ter empatia pelo mais... Pelo mais... Às vezes, que a gente coloca marginalizado. Que a gente... Que a gente... O mais criticado. O mais criticado. Eu consigo ter essa empatia. Isso foi crescendo ao longo do tempo. Mas, na época, eu via também essa questão da criatividade como algo não necessariamente negativo. Eu gostava de criar, sei lá, peças de teatro, histórias, assim, sabe? E gostava quando as pessoas participavam. Que aí, eu estava dando vida às personagens que eu criava. Engraçado, né? E depois eu virei escritor. Sim, uma forma de sair daquele mundo também, né? Quando você cria um mundo, você cria personagens. É uma forma de você sair daquele mundo que te criticava, que te cobrava. Essa questão da violência. Você saía desse lugar de violência, talvez. Porque a opressão traz isso, né? Você é tão oprimido, tão oprimido, tão oprimido, que chega uma hora que não dá. Você tem que explodir, porque senão você morre. Então, acho que tem a ver com isso também. Você acredita que possa ter a ver com isso? Eu acho que tem muito a ver com isso, mas eu não sabia canalizar, às vezes, a violência. Hoje, eu canalizo através da escrita, eu sinto isso. Naquela época, eu criava histórias, talvez, às vezes, até... Eu podia ter o meu mundo, vamos dizer assim, né? Através das histórias. Então, se acontecia uma coisa com os times de personagem, com Y, eu meio que... Mas eu pensava uma coisa, Daniela. Eu pensava assim, quando eu ficar adulto, essas pessoas todas que me criticam, elas vão me conhecer, eu vou fazer alguma coisa diferente e as pessoas vão dar valor ou vão perceber o meu potencial. Engraçado isso. E eu sempre pensava e associava isso à criação, à criatividade. Muito interessante. Que não foi tolida, né? Porque poderia ter sido tolida. Ela era criticada, mas não era tolida. Criticada pelo seu pai. Sua mãe, em relação aos seus momentos de criatividade, como é que ela reagia? Eu acho que minha mãe, ela reagia bem. Ela, inclusive, quando pegava textos meus, ela incentivava. E eu tenho um avô que é poeta. É, eu ia falar dele daqui a pouquinho. E aí, também, ele me incentivava bastante nessa questão da criatividade. Eu sentia isso. Mas a minha mãe me incentivava, sim. E a escola me incentivava. Eu estudei no SAC, uma escola que tinha muito essa parte artística. Eu lembro de aulas de música com a professora Glória Latine, Glória Linha e o Renato. Então, tinha o Alegrito, que era um palhaço. E tinha essa parte também do teatro. Eu lembro que eu era muito tímido. Mas, durante as apresentações de teatro, não havia isso. No esporte, já havia. Durante as apresentações, não acontecia isso. Engraçado isso. E eu acho que o Guilho SAC tinha, sim, essa questão do bullying. Mas tinha uma abertura muito grande para a criatividade. Maravilha. E essa relação sua com o seu avô, como é que ela era? Porque eu sei que ele foi uma grande influência na sua criação. Você já falou aí da poesia. Como é que era o dia a dia com ele? Os avós são tão importantes, né? Sim. Esse meu avô... O pai da minha mãe não cheguei a conhecer. O meu avô, Valdemar, pai do meu pai. Ele é vivo até hoje. Está com 90 anos. E, na época, eu sentia um acolhimento total dele. Total. Ele me tratava até demais. Ele via nas minhas diferenças potenciais. Assim, eu acho. Então, eu estava sempre me incentivando. Eu gostava de estar com ele. Tinha também, até tenho hoje, até hoje, uma biblioteca grande. E eu tinha uma admiração muito grande. Tinha uma coisa assim. E me sentia próximo. Eu sentia... Acolhido. Acolhido. Quando eu estava com ele, ou com a minha mãe também. Até minha avó, mulher dele também. A outra também, mas é diferente. Porque não tinha essa coisa da criatividade, não é tão forte. Eu me sentia inteiro, sabe, Daniela? Me sentia ali potente, feliz, adequado. Eu sentia isso. E tem algum poema que você traga de lá? Que você tenha lido com ele? Que ele tenha lido para você? Ele escreveu um poema para mim também. Está em estar em um dos livros dele. Eu acho que esse poema também me marcou. Ah, então ele é escritor. Ele era escritor. Escritor, poeta. Ele foi ministro, aposentado do Superior Tribunal de Justiça. E ele tem livros publicados. É mais de um. E, às vezes, eu pegava alguns livros também da biblioteca dele para ler. Às vezes, nem eu vou ver. Tem livros aqui que estão na biblioteca dele ainda. Mas eu sentia isso. Aí fez poema para mim. Fez poema para... Hoje eu vejo até de uma outra forma. Eu vejo os poemas dele voltados para amores. Fez poemas mais... Que eu vejo até que talvez para minha avó ou para outras pessoas que inspiraram ele. Mas, na época, eu vi um pouco diferente o trabalho dele. Mas sempre tive muito orgulho desse de ter um avô poeta. Como é que você... Porque, assim, como é que você lê isso aqui que eu vou... Essa comparação que eu vou fazer. O seu avô era um homem mais velho. Um homem de outro tempo. E seu pai, mais novo. Obviamente. Como é que você explica o fato de uma pessoa mais velha e, portanto, o que a gente espera que ela seja mais conservadora, muito embora a gente saiba que os avós são mais flexíveis, são mais carinhosos com os netos do que os pais com os filhos. Como é que você acha que você... Como é que você explica isso? Uma pessoa de mais idade, por tradição, talvez, da gente imaginar, mais conservadora, ver o seu jeito de ser e te acolher, muito mais do que te acolher, te amar, te dar essa referência de escrever, escrever poemas. O que você acha que aconteceu ali? É um amor incondicional. Engraçado que com os meus avós, minha avó também materna, nunca sentia cobrança de nada, sempre. Agora, com o meu avô, eu acho que cada um tem a sua... Eu acho que é a sua história de vida. Eu acho que isso influencia muito. A gente, às vezes, vê irmãos diferentes, totalmente diferentes. Então, e é engraçado que a gente tem a maneira de enquadrar as pessoas. Então, da família tal, todo mundo é assim, é de tal. E a gente vê... Eu acho que são experiências, talvez seja isso. Eu sinto... Eu sinto que... Eu não sei quais foram as experiências do meu pai, que levaram a mim a ser mais um pouco conservador. Hoje em dia está bem diferente. Mas eu acho que é isso. Na escola, você disse que sofreu bullying. Como é que você lidou com essas situações? Foi muito difícil. E foram anos. Anos de bullying. Eu me lembro, assim, de cenas difíceis mesmo. E eu não queria que meus pais soubessem e nem meus irmãos. Mas meus irmãos estudavam comigo e, às vezes, presenciavam, sim. Minha ônibus escolar, essas... E era muito ruim para mim. Batiam em você? Batiam, às vezes, sim. Me xingavam. Sofri muita violência. Eu sentia, na época mesmo, eu, adolescente, criança, eu tinha consciência de parecer uma tortura, assim, psicológica. Nossa, nossa. É, foram anos, assim. E eu, muitas vezes, não entendia. Nem do que estavam me chamando, por que estavam fazendo aquilo. E acho que a partir dali que eu ficava... Comecei a me isolar um pouco. Ficava, às vezes, um infarto, chorando, triste, sem entender. Mas é aquilo que eu te falei. Quando eu estava com... Quando eu podia criar, quando eu podia mostrar um pouco do meu potencial, eu já ficava feliz. Mas na escola foi bem difícil. E eu não sei como meus pais não notaram. E eu ouvia muito de algumas pessoas na escola que criança é cruel, que é assim, mas foi difícil. E você nunca pensou em abandonar a escola mesmo sofrendo desse jeito? Não. Eu lembro que eu tinha um respeito muito grande pelos professores. E eu sentia uma segurança nos professores. Então, eu me sentia seguro quando estava com o professor ou professora. Alguns que eu sentia mais velho, depois eu sentia que não davam esse apoio, que era mais assim, eu sentia uma segurança com os professores quando eu estava ali. Mas eu não sentia vontade de abandonar. Agora, eu tenho uma coisa. As matérias que não me interessavam, eu simplesmente não prestava muita atenção. Eu que criava coisas, ficava no meu mundo. Eu não entendia o porquê. Eu acho que... Mas não pensei em abandonar, não. Eu pensava muito assim, caramba, eu tenho que ir. Eu tenho, por exemplo, atividade física, educação física. Era o quê, João, para mim? E aí eu pensava, caramba, eu tenho que ir. Isso foi uma fase difícil, assim, para mim. Algum professor te ajudou? Te marcou você, assim, por te ajudar nesse processo? Você falou aí... Eu tive uma professora de literatura chamada Adelaide. Ela lia os meus textos e falava, Rafael, você tem muito potencial. Continua assim. Então, com alguns professores, eu sentia. Agora, às vezes, eu sentia também uma incompreensão de outros. Eu sentia também. Então, havia essa... Mas você diria que a incompreensão era da maioria? De uma parte considerável, quando eu era criança. De uma parte considerável. Uma parte considerável. Tem alguma frase dessa professora, além dessa que você falou, que você traz para a tua vida? De algum professor seu que você traz para a tua vida? Porque a gente vai trazendo coisas, né? Tanto boas, quanto ruins. E aí, nesse sentido, não no sentido do preconceito, nada disso. Ou pode até ser. Mas, alguma frase, assim, que te marcou? Você falou assim, caramba, isso é para a vida, sabe? Não lembro de uma frase, não. Mas eu lembro de momentos que professoras me incentivavam, me acolhiam. Eu me sentia até amado por algumas professoras. Amado mesmo, de verdade. E isso durou até a minha adolescência. Alguns professores. E depois, quando eu estava mais velho, que eu já via na minha... Naquela coisa de me sentir... Também já estava fazendo terapia. Vindo aquela coisa de me sentir muito diferente. Eu comecei a achar que aquilo era um potencial. A minha relação foi mudando com os alunos e com os professores. Uau! E você conseguiu achar... Olha que... Você devia ter quantos anos quando você conseguiu achar que era um... Que aquela diferença, na verdade, não era uma coisa ruim. Era uma coisa boa. Que podia te levar adiante a fazer coisas incríveis. Eu acho que eu estava com uns 15 anos por aí. Quando eu gostei da primeira pessoa na escola. E era um menino. E aí eu comecei nesse processo... Até Rafael. E aí eu comecei nesse processo a perceber que essa diferença não era negativamente... Não era, assim, necessariamente negativa. Podia ser um sentimento bom por alguém. E foi recíproco? Não foi. Foi difícil, viu? Mas, assim... Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a entender os meus sentimentos. Não que eu não me aceitasse. Não era isso. Sim. E eu comecei a sentir realmente que tinham coisas que... Eu tinha que conviver com aquelas coisas e não eram necessariamente ruins. Eu comecei também depois a pesquisar coisas na internet. Olha que legal. Que interessante. Quando você consegue a sua identidade, né? Identificar algo em você, você não se culpa, você não se desespera, você não quer se enquadrar. Muito pelo contrário. Você tem... Você acha que isso vem de onde? Assim, porque um menino de 15 anos, que a gente escuta a maioria, é... Não, eu queria me enquadrar, eu tentei, né? Tentei me interessar por meninas, ou vice-versa. Enfim, e você não, apesar de não correspondido, você sentiu que aquilo era uma potência. Então, de onde você acha que vem isso? Realmente, eu não sei. Eu acho que vem, talvez, das experiências anteriores, de começar a ver que o diferente não era necessariamente negativo, não era uma coisa ruim. Então, como eu comecei... Mas eu comecei realmente a amadurecer esses sentimentos dentro de mim. Não me lembro de ter tentado fingir interesse por alguma menina. Não me lembro disso. Incrível, incrível como você foi, assim, muito... Muito sagaz, muito maduro. E aí o bullying que ainda existia um pouco, já não me atingia tanto. E eu sentia já uma, vamos dizer assim, uma aceitação por parte de alguns alunos. Como é que você vê hoje, Rafael, pessoas que ainda têm essa dificuldade? Quer dizer, isso você está falando aí de quantos anos atrás? Ah, é. Foi lá para a década de 1990, o final da década de 96, por aí, 97, por aí. Então, tem algum tempo considerável. E você tinha 15 anos. Como é que você vê pessoas maduras? O que você acha que acontece com as pessoas maduras que até hoje não conseguiram lidar bem com isso? Não conseguem lidar bem com isso? Eu não sei se tem... Eu sinto, nos mais jovens, uma outra pegada. Eu acho que... Não estou dizendo que não exista bullying, nada disso. Mas pelo que eu vejo em série, em algumas conversas... Eu tenho um irmão que tem 29 anos. Então, eu sinto que, durante um tempo, a gente teve uma luta para ter um lugar ali. Então, a gente tinha que denunciar muito a violência. A gente tinha... Ainda existe muita, claro. Tem que ser denunciada, sim. Mas hoje, eu sinto que há uma visibilidade maior. Há uma coisa de... Claro, claro. Não é? Um empoderamento maior. Agora, eu acho... Mas tem muita gente ainda que não se assume. Que não se assume. Ah, não. Que não se assume, sim. Claro, por uma série de coisas. Isso deve doer demais, né? Deve. Deve doer. Eu acho que as pessoas mais velhas, assim, da minha idade, assim, já com 40 anos, 40 e poucos, eu acho que deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Porque calcificou, meio que engessa, né? Você num olhar, numa lente para o mundo, né? As lentes que você olha o mundo, já, de repente, engessaram de alguma forma. E a pessoa não consegue mais sair daquilo ali. Então, eu vejo, assim, porque eu estou comparando, né, mesmo a tua trajetória, assim, tentando entender um pouco a tua história. Porque a gente sabe que a nossa história, como a gente olha o mundo, tem muito a ver com a nossa criação. Mas aí você fala de uma figura que era rígida com você, mas você tinha duas outras figuras que te acolhiam. Tua mãe e teu pai. Então, tua mãe e teu avô. Então, eu acho que isso fez toda a diferença. E aí, eu quero saber, porque você foi estagiário no escritório de advocacia, você trabalhou como assessor de imprensa e você se tornou escritor, na verdade. Como é que foi essa trajetória? Olha, a minha família, uma parte da minha família paterna é ligada ao direito. Então, eu fui lá e tentei, mas eu não conseguia. Via meu irmão conseguindo coisas, tentando. Ele foi e começou comigo também, meu irmão Flávio, que é advogado. E aí, vi que não era a minha praia. Depois, aconteceu o seguinte, eu troquei pra jornalismo e aí tava trabalhando numa assessoria de imprensa, estava bem, tava na época que eu tava, acho que foi uma época que eu tava tranquilo emocionalmente. Mas, houve um caso, sim, que depois o psiquiatra conversou comigo, entendi melhor. Eu comecei a ficar, como é que eu vou dizer, me senti muito, na época, tá? Depois eu vou dar um nome pra isso. Eu comecei a me sentir muito agitado, comecei a me sentir um pouco nervoso com algumas pessoas. E parecia que eu tava perdendo o controle das minhas emoções. De fato, eu tava. Então, eu tive que parar. Hoje, eu tenho um diagnóstico de bipolaridade. Então, hoje, tá tranquilo, já tomou um estabilizador de humor, tá tudo certinho. Mas, naquela época, eu tava muito, eu não sabia e comecei a realmente me sentir com medo dos meus próprios, dos meus próprios sentimentos. Das suas ações. Das minhas ações. Mas, você não voltou pro jornalismo, pra assessoria de imprensa e tal. Você resolveu trilhar a carreira de escritor, não é isso? É. Mesmo depois que você conseguiu se estabilizar. Demorou pra me estabilizar. Demorou bastante. Não foi uma coisa fácil. E aí, isso foi em 2005, por aí, quando eu tava na assessoria, já. E depois parei, realmente. E lá pra... Demorou muito, viu? Não foi fácil me estabilizar. Lá pra 2009, quando eu encontrei um sarau, eu tava num local... Eu tinha um blog. E colocava os poemas lá. E hoje é meu amigo, que tem um sarau de... O João, né? O João do Corujão. O João do Corujão. O sarau. Maravilhoso. Beijo pro João. Isso. E aí, pra você ver que interessante, tinha em Niterói, em São Gonçalo e na Barra. Eu fui para a Barra da Tijuca. E aí, eu levei os meus poemas, comecei a me apresentar. Comecei a me sentir... Ali, eu vi que tinham pessoas parecidas comigo. Que eu tava no meu ambiente. E aí, senti vontade, depois, de publicar o livro. Mas, assim, esse processo de me tornar escritor, foi muito... O livro surgiu. Mas, assim, mais do que me tornar escritor, era me sentir inserido na sociedade. Me sentir, sabe, sem cobranças, minhas e dos outros, com pessoas que me entendiam melhor. Isso daí foi muito importante. Ah, imagino. E aí que você começou a buscar o tratamento? Foi aí que você se tocou? Ou você já estava em tratamento anteriormente? Já tinha em tratamento, mas não deu certo. Por exemplo, teve psiquiatra que tinha me diagnosticado com depressão. E eu tava... E eu tô meio antidepressivo. Isso não é muito bom quando a pessoa tem bipolaridade. Isso potencializa... Nossa, imagino pelo que você passou. A parte da hipomania. Então, eu... E eu acho que esse processo, dessas dificuldades também, me aproximaram também do meu pai. Interessante isso. Ele te acolheu nesse momento? Minha mãe morreu em 2000. Então, ali eu tinha 20 anos. Ela começou a ficar doente e eu tinha 18. E ele... Houve muita dificuldade entre a gente. Mas eu também não entendi o que se passava comigo. Imagina ele. Mas foi uma coisa de... Uma educação. Uma auto-educação. Minha mãe... Interessante mesmo. Como essas dificuldades me fizeram, Daniela, enxergar o mundo de uma outra forma. Totalmente diferente. Explica para a gente. Não havia mais... Não havia mais poder. Aquele poder que você acha que tem quando você... Quando você é adolescente. Ou não havia aquele poder de estar inserido, começando a trabalhar na assessoria de imprensa. Ou um outro trabalho começou a... A... Era um adulto ali na frente do outro. É isso que você quer dizer? Porque nessa questão toda com a sua mãe, né? Da doença dela, em relação ao seu pai, ali era um adulto na frente do outro. E não mais uma criança que queria demonstrar um poder. Seria isso? Um adulto. Como se fosse um descolamento. Tem mais um adulto com... Ainda com algumas dificuldades que surgiram emocionais. Sim. E aí tive que buscar um apoio. Mas acho que essa visão mesmo me aproximou de muita coisa. Inclusive, eu comecei a ver o meu pai de uma outra forma. Eu comecei a enxergar que, caramba, preocupações dele, às vezes, tinham um pouco de sentido em determinados momentos. Não era aquele, sabe? Um monstro... Não era para te fazer mal. Não era. Não era. Eu comecei a entender. Eu comecei a... Eu acho que mesmo houve uma educação. Eu hoje tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha. Eu comecei a me distanciar de algumas... Hoje tem muita coisa em rede social. De você ver. A pessoa tem que ser perfeita. A pessoa tem que ter um corpo maravilhoso. Tem que... Isso não existe. Então, existe para algumas pessoas que conseguiram. Mas nem todo mundo é águia. Nem todo mundo... Então, isso foi um processo. E eu comecei a entender isso. A me cobrar menos. Ótimo. A ver que... É assim. Não vou conseguir, de repente, chegar ali naquele momento tão rapidamente. Mas foi aos poucos. Era isso que eu ia falar com você. Porque é preciso ter paciência. Eu acredito muito nisso. Eu queria saber a tua opinião. Porque você tem um transtorno. E para fazer todas... Mas, ao mesmo tempo, a vida não para. Porque você tem um transtorno. Então, você tem que fazer coisas. Você quer fazer coisas. Você tem projetos. Você quer escrever mais poema. Ou, enfim... Você tem um trabalho. E aí, de repente, a paciência. Porque você tem que estar vivo antes. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa estar vivo. E estar vivo no sentido não de respirar. Mas, no sentido de pulsar. E de pulsar de uma forma sã. Eu queria saber se você teve essa clareza. Se você concorda comigo. Porque, às vezes, as pessoas querem se curar rápido. Do, ai, nossa, eu tenho isso aqui. Mas, eu preciso estar bem logo. Porque tem um monte de coisas me esperando. Você teve essa paciência com você. E você reconhece isso como... Esse sentimento, enfim... Como algo importante no processo de uma pessoa que descobre um distúrbio. É muito importante. E eu comecei a valorizar isso mais. A entender, compreender isso mais. Recentemente. Que eu recebi um outro diagnóstico também. Que é de autismo. Do espectro autista. O meu psiquiatra me explicou. Na época. Que tem pouco tempo isso. Eu fiquei assim. Caramba. E agora? E ele me explicou. Rafael. Você... Isso é uma coisa que eu nem falo muito para as pessoas. Eu estou falando porque é um programa de educação. Eu acho que pode muita gente acabar se identificando com algumas coisas. E ele falou. Rafael. Você, através desse... E colocou a bipolaridade como uma comorbidade. Então, ele falou assim. Rafael. A partir desse momento. Do que você entende. Do espectro autista. Você não tem responsabilidade sobre muita coisa que aconteceu com você. E aí começa uma cobrança menor. Porque muitas vezes, o que acontece no meu caso. Eu vejo... Eu personalizo muita coisa. Então, isso me deixou... Me criou muita dificuldade. O que você quer dizer com personalizar? É como se eu... Hoje eu entendo um pouco melhor isso. Mas assim... Um exemplo prático. Estou numa... Agora estou na faculdade de cinema. Já estou na reta final. Mas já tranquei faculdade por isso. Por achar que... Ah, é... Não consegui a apresentação tal. Então, o professor tal não entendeu. E aquilo... Sabe uma... E aquilo ali se... É comigo. Eu não vou conseguir aquilo. Ou então, está num assunto ali falando a Daniela. Falando com o João do Corujão. Aí, eu estou ali. Já conheço o Daniela e o João do Corujão. Pinto uma terceira pessoa. Aí, já fico tenso. Já fico tenso. Não sei o que eu vou falar. Às vezes, não. Mas, assim, em alguns momentos. Então, eu vou... Ou alguém falou uma coisa que não tem nada a ver necessariamente comigo. E eu já acho que tem. Hoje em dia, já consigo ver. Porque eu faço um trabalho já com a minha psicóloga há muito tempo. Desde o outono. Mas, olha, eu vou te falar. Desde 2013. Muita gente... Claro que não estou aqui minimizando o seu diagnóstico de forma nenhuma. Mas, também, você não é definido por ele. Tem essa coisa. Até porque eu fiz mestrado em educação. E a minha pesquisa foi inclusão e educação das pessoas com deficiência. Então, você não é o seu diagnóstico. Você é muito mais do que uma pessoa com autismo. Dentro do espectro autista. E é interessante, assim, perceber... Quando, na sua fala, né? Você falou. Ah, eu trago muita coisa pra mim. E algo que eu descobri não tem tanto tempo, assim, e que é libertador, é que se a pessoa te trata de uma forma, se ela te fala de algum jeito que te incomode, enfim. Primeiro, isso tá dentro de você. Você é sensível pra isso aí. E, segundo, cada um só dá o que tem. Então, assim, como você falou, por isso que eu fiz questão de perguntar. O que é personalizar pra você? Porque é tirar do lado pessoal. É ver que aquela pessoa, se ela é grosseira, ela é grosseira com você, ela é grosseira com o João, ela é grosseira comigo, ela é grosseira... Sabe? E a gente traz muito pra gente a forma que as pessoas nos tratam. E quando a gente percebe que aquilo é da pessoa, ó, isso aqui é teu, eu não tenho nada a ver com isso, isso é tão libertador. Você já deu alguns passos nessa direção? Sim. E olha que interessante. Hoje, olhando pra trás, vendo aquele que eu comentei com você, de alguns amigos dos meus pais que não entendiam, talvez eles não entendessem essa minha dificuldade. Eu ficava fechadão, entendeu? No meu mundo, que eu já tinha essa dificuldade social um pouco, então eu ficava no meu mundo trancado. Então eles não entendiam. Vai ver que eles viam o Rafael como uma pessoa antipática, como uma pessoa difícil, como uma pessoa ameaçada, alguma coisa assim. Então, talvez uma pessoa que eu encontre que seja fechada, ela tem a história dela. Ela tem, né, não necessariamente aquela coisa que ela... Existem pessoas arrogantes, sim. Mas não necessariamente a pessoa é arrogante, ou ela é, mas ela tem uma... Se você chegar ali com jeito, ela tem aquilo... Todo mundo tem a sua brecha. Claro. Mas o que você falou é interessante, porque às vezes a pessoa mais fechada, já aconteceu comigo, assim, de eu estar mais na minha, e depois a pessoa me conhecer e falar assim, Nossa, eu achava você super metida, super isso. Você falava muito metida, né? Super metida, super isso. Estou vendo que não é nada disso. Mas era porque, assim, apesar de eu ser comunicóloga, de eu estar aqui conversando, de eu adorar conversar, nem sempre eu estou assim. E nem em todo lugar eu estou assim. Isso foi... Tem muitos anos. E aí eu peguei isso, eu falei assim, cara, nem toda pessoa que está fechada, que está na dela, é arrogante. Pode ser timidez. E eu já vi ao longo da minha vida muito isso acontecer. Então você teve uma sacação, assim, maravilhosa. Para terminar, porque infelizmente a gente está no finalzinho do nosso programa, é uma delícia. É demais. De verdade. Eu queria te perguntar o seguinte. A gente... Eu comecei falando sobre viver um dia de cada vez. E parece, assim, clichê, né? Todo mundo fala. Ah, viver um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Vamos, nesses minutinhos, nesses cinco minutinhos que a gente tem para encerrar, falar um pouquinho disso mais profundamente. Porque eu acho muito importante a gente falar disso, sabe? A gente vive num momento em que as pessoas estão muito deprimidas, com muita ansiedade, sempre pensando no futuro, no que tem que fazer, no isso, no aquilo. E agora? E como é que vai ser? E quando que eu vou me aposentar? Claro que são preocupações legítimas. Mas... E quando a gente fala viver um dia de cada vez, muita gente interpreta. Ah, então eu vou largar tudo e vou sair por aí. E o que é para você isso? Olha, houve uma época que eu estava muito mal, realmente. Eu estava... Achava que, para você ter ideia, quando eu via jornalista na televisão falando sobre emprego, sobre alguma coisa, já me dava uma tensão, que eu achava que não era nada. Achava que eu não tinha função nenhuma. e uma amiga minha falava, Rafael, vai melhorar. Rose. Essa é a minha amiga. Eu achava que ninguém me entendia. Eu falava, Rose, mas eu não vou melhorar. Não tem jeito. Rafael, vai melhorar. Espera. Espera. Eu acho que desde a época lá do bullying, das dificuldades, eu fui aprendendo, realmente. A gente que passou por algumas experiências... Cada um tem as suas, né? Mas, de repente, eu estou falando de alguém que tem uma depressão, que está ouvindo, ou alguma coisa assim. Realmente, tem que acreditar. Isso a gente aprende até em algumas irmandades. desde os alcoólicos anônimos. A gente vai aprendendo isso. É um dia de cada vez, realmente. Não tem que entrar na Bíblia, eu acho que a cada dia o seu mal. É você entender que você acorda de um jeito, um dia, cumpriu com as suas metas. Meu psicólogo fala assim, Ravel, coloca cinco metas do dia. Se você conseguir cumprir duas, está ótimo. Coloca no final. Agradece por aquilo que você fez no final do dia. Se você conseguiu cumprir as cinco, beleza. Mas você conseguiu cumprir duas, ótimo. No dia seguinte, mais cinco. E vai fazendo em ordem. Então, você planejar o seu dia, você se organizar, você... E você vai... Com essas coisas da organização, eu acho que é um aprendizado mesmo, sabe? Para o social. Foi isso que foi acontecendo comigo. Um aprendizado para eu lidar melhor socialmente com as pessoas, com as situações que a vida apresenta, mostra. Isso, eu acho que é o meu um dia de cada vez, sabe? Que perfeito. Que perfeito. E é assim, né? Quer dizer, não é tão quanto as pessoas falam, ah, é fácil dizer um dia de cada vez. Mas é para sair do buraco, para não se estressar. A questão das metas, eu achei muito bacana. E se não conseguir atingir nenhuma meta, se perdoar, ser generoso consigo mesmo. É isso, Daniela. Isso, comemorar as pequenas vitórias. Porque, assim, a gente quer engolir o mundo, muitas vezes. E aí pira. Pira porque não dá. Pira simplesmente porque não dá. A gente não é igual. É matemática, assim. Não dá. A gente não é igual. Cada um funciona de uma forma. Eu acho que dialogando também. A gente faz diferenças. A gente dialogando um com o outro. E aí, até mesmo do transtorno da pandemia, eu aprendi muito isso. Que eu podia me comunicar virtualmente com os professores. E aí falava, olha, estou com essa dificuldade, não sei o quê. Hoje eu vejo professores como aliados. E assim pode ser no dia a dia. Olha, Daniela, está acontecendo isso. Aí você, não, mas eu penso de uma forma um pouco diferente. A gente vai conversando, vai chegando. Às vezes, mesmo pensando diferente, com diálogo. Eu acho que a sociedade fica mais saudável. E isso também é um dia de cada vez, sabe? Você perceber, olha, agora talvez a Daniela não tenha entendido. Mas eu agindo aqui, 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 no futuro, pode ser que a gente se entenda um pouco melhor. Então, eu acho que isso daí é uma coisa bem bacana de a gente colocar em prática. que é difícil, como você falou, e se perdoar. Se perdoar, saber que você vai errar. Vai ter dia que você não vai conseguir fazer nada direito. Mas isso que você falou é muito importante, se perdoar. Rafael, muito obrigada pela sua entrevista. Foi maravilhoso conversar com você. Saber da sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram. Não tenho dúvida disso. É um programa riquíssimo, modéstia à parte. Porque eu me encanto com as histórias dos meus convidados. E a tua história é encantadora. A forma como você, tão novo, conseguiu superar um desafio. E quando você efetivamente caiu mais lá na frente. E também conseguiu superar esse desafio por um novo caminho, de uma outra forma, tendo novos entendimentos. Porque eu acho que a vida é isso, né? É a gente ir abrindo a nossa visão. Porque se ficar assim, não tem como. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer conversar com você. Adorei. Obrigado. Me espera aí, que eu vou conversar com a galera de casa e já volto pra gente conversar, tá bom? E pra você que ficou com a gente até agora, saúde, dias felizes. E até semana que vem, às 9 horas da noite, nos canais 12 da NET, 10.2 em sinal aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Saúde, saúde e até lá.